O décimo primeiro bispo de Belém foi Dom Jerônimo de Tomé da Silva. Era um bispo cearense, quer dizer, padre cearense, nasceu em Sobral e foi nomeado bispo para Belém. Veio para Belém, ficou pouco tempo na diocese de Belém, porque logo foi nomeado, transferido, dois anos depois que aqui chegou, transferido para Salvador. Parece que a providência de Deus tinha tudo organizado, já que Dom Antônio de Macedo Costa, pela sua saúde abalada, veio a falecer e não chegou a ir a Braia, a Salvador. Morreu como bispo, arcebispo de Salvador, porque tomou posse por procuração. Mas veio por sucessão Dom Jerônimo de Tomé da Silva e aqui ficou dois anos e foi transferido para Salvador e lá tomou posse arcebispo de Salvador da Bahia. Era um bispo que aqui trabalhou em dois anos, mas muito, para lembrar um fato marcante da sua missão em Belém do Pará, foi a criação de uma nova diocese na Amazônia. E ele trabalhou para que Manaus fosse também diocese. E assim conseguiu que Leão XIII, o Papa daquela ocasião, criasse a nova diocese de Manaus. E em particular, ainda, o próprio Dom Jerônimo, ele cuidou do novo bispo, primeiro bispo de Manaus. E o primeiro bispo de Manaus foi um paraense, Dom José Lourenço, foi daqui como padre secular da diocese de Belém, foi para Manaus, onde se tornou o primeiro bispo de Manaus. Um paraense daqui, portanto, dos nossos. Eis aqui um pouco sobre Dom Jerônimo Tomé da Silva. E eu falaria depois sobre o outro bispo de Belém, o 12º bispo de Belém, Dom Antônio Manuel de Castilho Brandão. Foi o 11º bispo de Belém. Ele nasceu, foi em Paulo Afonso. Ele, portanto, é da região Alagoana. E ali nasceu como padre diocesano, veio nomeado para Belém do Pará. E aqui em Belém do Pará, ele esteve vários anos e teve de particular. Chamou para Belém, conseguiu os padres agostinianos para trabalharem em Belém. E conseguiu também as irmãs de Santana, que teve assim que trabalhar. Aos agostinianos, ele confiou a direção da igreja que nós chamamos aqui, São Joãozinho. A igreja São João Batista. A ele, aos padres agostinianos, confiou esta igreja. E outra particular da vida de Dom Antônio Manuel de Castilho Brandão, foi a fundação da Colônia do Prata. Ali onde os ansinianos ficaram e estão ainda cuidados ali pela caridade. Ali também esteve como fundador daquela colônia, esse Dom Antônio Manuel de Castilho França. É realmente um homem, um bispo, que marcou a história de Belém. E nós temos a recordar esses diversos bispos com muita gratidão a Deus e a eles pelo que eles fizeram. em nome da sua missão e por força da missão que eles tinham, missão difícil, mas a que eles se dedicaram com maior zelo e com maior dedicação, com maior sacrifício. A eles, portanto, a nossa gratidão. És expressa que não nós ele foi o Altão Tân. A They say-se transformisse naquela loss e a esperança. A gente ainda não se refunde a melhorar essa pressão que realmente teve uma違ça. É muito feliz. A gente ainda não se refunde a todos os casos de que ajuda a kicking no smoking. A gente ainda tem a ganhar dinheiro. Obrigado.